O Sol Você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja a mim O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Quem foi vai, vai, vai